Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor, você E não há nada pra comparar, para poder me respeitar Como é grande o meu amor, você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar Não há nada pra comparar, para poder me respeitar Como é grande o meu amor, você Nem mesmo o céu, nem mesmo o céu, nem mesmo o céu Não há nada pra comparar, para poder me respeitar Como é grande o meu amor, você Quem sabe canta aí? Vamos lá Nunca se esqueça, nem no segundo E eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Agora pra acabar, vamos fazer assim ó Mas com palavras não sei dizer Marcos como é grande e todo meu amor Como eu vou ser Marcos como é grande e todo meu amor E você Yeah! Obrigado!